Alô, tá todo mundo me ouvindo? Isso aí vai dar, quando ele postar, eu vou até pegar uma pipoca pra ver o que a galera vai comentar, isso é engraçado. E cada um tem um parâmetro, entendeu? Pra mim, eu pensei que tô vendo que tá todo mundo discordando, pra mim, ódio ali, cruzeiro. Eu sou de Minas, entendeu? Eu nunca nem morei lá há muito tempo, mas eu vejo que pra mim não tem comparação, um ódio. Em Minas Gerais, você passa assim e fala, qualquer lugar, qualquer lugar, você fala, galo! Aí vai vir uma galera, zero! Qualquer lugar, é tipo, é absurdo, porque é só dois, entendeu? Aí na minha cabeça é isso, mas tem isso, realmente, nível nacional, fã mais conhecida, você vai em outros estados, né? Porque os times daqui são maiores, isso aí... Aí cada um vai ter um parâmetro, entendeu? Não, é, não, mas o Galo e o Cruzeiro ainda não saiu daí não, né? Tá ali, ó, bombeu no que vai dar. Não, mas eu já vi que a maioria não vai... O Galo e o Galo, pra mim, é só abaixo de Granada. Ô, é que colocar... Colocar Cruzeiro e Atlético no mesmo de Borussia e Schalke e pega. Eu botaria na 4, fácil. Eu botaria na 3. Estamos falando de Cruzeiro e Galo, querem que eu abra enquete aqui? Pra mim é 3, pra mim é 3. Não, Cruzeiro e Galo... 3 ou 4? 4. 4. Pô, eu vi de 3, fácil. 3 ou 4. 3 ou 4 pro Cruzeiro e Galo. É 4 que colocou as testas, se fosse 5... E, ó, ó, gosto disso, eu gosto quando a galera não se aguenta e vem. Rude Boy, chega mais. Exclamação de escórdia aí pra você. Ô, João, eu acho, eu sei que é gigante. Eu tô dizendo porque tem o Vasco, divide a atenção. Não, eu tô sentindo nesse... É que tem várias, né? Eu acho que o Cruzeiro e Galo é 4 também. Eu acho que o ódio é maior, mas eu entendo todos os argumentos que vocês estão dando, por exemplo, do Fla-Flu, do Flamengo e Vato. O chat hoje tá frenético. Eu tô falando nesse sentido de ódio, de rivalidade entre um e outro. É maior, mas eu acho que o Fla-Flu, claro, é mais conhecido e tal. Não é a falta de estudar a história do Fla-Flu. Pra mim, o Atlético Mineiro, ele não é um clube relevante no Brasil. Essa é a verdade, gente. Tipo assim, ele voltou a ser relevante quando ele ganhou a Libertadores. Mesmo esses, pô, 40 anos sem ganhar um título brasileiro. Tipo, nesse século agora, na verdade, na última década, ele voltou a ganhar título a nível nacional. Mas, tipo assim, se você for fora... O time tirando estadual não tem nem dois títulos e nada, cara. É, entendeu? Pô, não tem como você falar que esse clássico a nível internacional é relevante, ó. Mas aí o Galo tem Libertadores, pode ter duas, o Fluminense não tem, é. Não, pô, mas o Fluminense tem uma relevância histórica no futebol nacional muito maior. O Fluminense ganhou... O que o Fluminense tem de título nos últimos 10 anos é o Atlético não ter na vida dele, pô. Pera aí. Não, o Atlético nos últimos 10 anos tem... De brasileiro. Não, de brasileiro, tá falando. Não, o Fluminense ganhou quatro brasileiros, o Galo ganhou um. É isso. O Galo é uma diferença... A nível nacional... A nível nacional... Corinthians e Palmeiras não pode passar da quatro, não, velho. Não pode, não pode. Não pode. A gente tá chegando num nível aqui que mundo... É, exatamente. Galo e Cruzeiro, pra nós brasileiros, é uma rivalidade gigantesca. Os clubes se odeiam. Mas eles são de Minas Gerais, que é o terceiro principal estado brasileiro. É, não. Tu vai levar isso pro cenário mundo? Tu amplia o mapa, né? Um tem quatro brasileiros, Maurício. Um tá na Série B perto de Fali e o outro não ganha o título brasileiro há 40 anos, gente. Bora aí. Tipo assim, o cenário nacional, o Fluminense é muito maior do que o Galo, pô. Mas muita coisa, né, pô. Muito maior. Muito maior do que o Galo. Muito. Não sei se é... Não... O cenário nacional, sim. Não, o cenário nacional... A Libertadores não tem o peso de quatro brasileiros, gente. Desculpa. Não. Não tem. Também acho que não, mas não... É, não é por isso, né? É... Eu acho que tá justo, não. O Conrado ficou meio quieto, o Conrado. Não dá pra botar o... Já falei agora, Jogo. É, porque aqui, se tivesse um torcedor do Atlético aqui, outro do Cruzeiro, é certo. Entendeu? Ele também ia ter os argumentos dele. Mas, tipo assim, o Fluminense é maior do que o Galo. É um Cruzeirense, mas não tá aí. O que você acha de Penharol e Nacional? Porra, é cinco ou seis. É cinco ou seis. Pô, um negócio. Eu jogava na... Na escolinha do Nacional, tá? E teve o Clássico contra o Penharol. Cara, teve cinco expulsos. A gente tinha dez anos, tá? Cinco expulsos com dez anos. O jogo não acabou, cara. O juiz não deixou porque os caras não se machucaram, pô. Esse é o nível lá. É porrada. Porrada. É cinco, é cinco. Dividir o país. Simplesmente dividir o país. Canildo, pode colocar Palmeiras e Corinthians aí na quadra também, que não pode passar daí, não. É, não tem... Não pode estar na mesma prateleira que Grenal, não, pô. É, o único brasileiro que... O Grenal é cinco, na minha opinião. Mas eu acho que Palmeiras e Corinthians é muito grande também. Mas é quatro, concordo. É cinco. Pra mim, o Grenal é seis. É menor do que o Grenal. Não, eu acho que é cinco, porque seis tem uns de questões religiosas que... Seis vai ter, gente, Boca e River, vai ter Barce Real, Celtic Rangers. E Barce Zan estrelou. Barce Zan, depois desse vídeo, se não tiver na sede, se não tiver na sede, eu puto de novo. Mais um pra Hype Train, mais um pra Hype Train. Mais umzinho, obrigado, hein, ó. E vou te falar. Quem foi agora? Quem veio agora? Independente Racing, não é quatro também, não? Realmente, também não é muita coisa não. É, Independente Racing, ó. Oi, é sobre o que essa... Tair List? Maiores clássicos do mundo. Léo Paivacho, quem quiser, ó. Quem for sub, quiser, vem pro Discord. E aí, linka a Discord com a Twitch, né? O Discord com a Twitch. E vai aparecer lá qual dos subs e entra. E vem debater aqui com a gente. O Canedo, não tem como ter só três, Canedo. Na... Na seis? Na última... Na seis. Não, não, não. Vai ter quatro. Vai ter o Celtic Rangers também. Tem o Celtic Rangers também. O Galta Sarai e Fernandes também é foda, né? Puta. É, é pra seis, é pra seis. Celtic Rangers, os três primeiros é... Vamos povoar essa cinco aqui, então, ó. A Grenal... Não, não. Tipo assim, eu acho que Independente Racing é quatro. É quatro, é quatro. Quatro? Independente Racing? É, é sim. Eles é quatro, é quatro, é só. É. Eu acho que Independente Racing наши, eu acho que Balmeiras... Eu também não acho, não. Também não acho que seja maior com o Flávio. Palmeiras e Corinthians é muito grande, cara. Querem subir em Palmeiras e Corinthians? Não. Não, não, não. Eu acho que tem que subir. Vocês tem que subir ou então descer, sei lá, difícil. É que Palmeiras e Corinthians é difícil pra cinco e pra quatro também, porque Juventus Atlético e Galo ali... Pra mim, o Palmeiras e o Corinthians não é o mesmo nível de um Grenal. 4,5. Seria um 4,5. É o famoso 4,5, exato. Tá bom, mas a enquete tá aberta, vocês vão decidir aí. Corinthians e Palmeiras. Votem. Eu acho que ali, dos que estão aqui mirando... Textão não decide o Paredão. E o Olimpiakos, eu acho que o resto é tudo 6, estrela, velho. Pra mim, a grande diferença de Corinthians e Palmeiras pra Galo e Cruzeiro é que Corinthians e Palmeiras têm torcidas nacionais. E, ainda assim, definiram mais coisas importantes. Quartas, final de Libertadores, semifinal de Libertadores. Pô, tem clássicos marcantes, Edilson, da pancadaria. Pô, são clubes que estão se revezando nos títulos nos últimos anos. Eu achava que o Atlético 0 tinha que ser 3. Teve votação. Teve votação. Que isso, que isso. O meu critério pra Palmeiras e Corinthians seria se tivesse 5 estrelas, estaria na penúltima. Então, como tem 6, ele tem que estar na 5. Na minha opinião, é isso. Não tem como estar na 5, no mesmo patamar de Grenal e... Ó, então, gente, ó, ganhou, né? Aqui, a gente sabe que a voz do povo é voz de Deus. Deu 48 a 38 com 4 estrelas e vai ficar com 4 estrelas. Eu acho que o Grenal... Eu acho que o Grenal é a segunda, né? Eu acho que é a segunda maior rivalidade do Brasil, com a mesa e Corinthians. Exato, exatamente. Mas pra mim tá na mesa prateleira. Não tem como. Eu acho que o Independiente Racing maior do que Boca e River. Hummm... Ah, que isso, bomba. Ah, olê, meu. Não, é bom. Mas aí entra o tamanho. Meteu o S, né? Não, tá duro. Vê se o cachecol... Parar pra ver jogar. Vê se o cachecol aqui no meu apartamento aqui é do Independiente Racing. Alucinho que é seu, pô. Pera aí. Alucinho que é seu. É um negócio de parar pra ver jogar. Pera aí, vai ter que lançar isso aqui. Boca e River, todo mundo conhece no mundo todo. Outro dia eu vi aquele ator lá falando que foi no Boca e River, cara. É que o Boca e River é top 3, pô. Boca e River é top 3. O Boca e River é top 3, pô. Boca e River foi um final de merda já, rapaziada. Os caras fizeram um final de Libertadores. Quem viu aquele ator de Hollywood que fazia o Born? Como é que é o nome daquele cara? O Matt Damon. Pô, ele falou que foi, que a família da mulher, ele descrevendo outro dia, saiu em vários Instagrams gringos aí de futebol. Ele falou uma loucura. Ele foi num Boca e River. A questão do... Se for lá independente, ele não deve saber nem quem é, pô. A questão do Grenal, a questão do Grenal, que no Brasil ele é muito forte, mas mundialmente é fraco também. Vou citar de novo as duas revistas que fizeram. 442 e Daily Mirror, são gigantes, colocaram o Grenal no top 10, pô. Não é fraco, cara. É, pô. Gigante. É um jogo que não tem jogo também. Mas aí, o Conrado, isso aqui é sobre o Boca, não sobre Boca e River, só pra explicar. Mas o que eu vi, ele postou num Boca e River, que ele falou que ia. Que, inclusive, aí o pai falou, tá, mas vamos só eu e você. As mulheres e as crianças não podem ir. É isso, mas o jogo não era Boca e River, não. Não era Boca e River? Era o jogo do Boca. Me perdoa. Ele tava na Ladoce, eu acho. É. Ó, mas ó, pelo meu chique nervoso aqui, a gente tem que mexer nessa 3, então. Descer alguém. É aquilo, né? Ninguém vai parar no bar pra poder assistir, porra, independente e raça. Um Boca e River já é diferente. Pô, independente e raça... Eu acho justo descer um dos clássicos do Flamengo, mano. Não? Também. Como assim o Flamengo tem dois clássicos pica, pô? Pelo amor de Deus, não é assim. Eu desceria o Flamengo e o Vasco, tem que estar assim. Eu desceria o Flamengo, mano. Muito fácil. Eu também, eu também. Nacionalmente é muito maior. Boa noite, Ronaldo. Tá, cara, mas tem que entender uma coisa. Os dois clássicos do Flamengo são maiores do que o Atlético e o Cruzeiro. Faz a enquete aí, Canido. Qual dos clássicos desse? Não é verdade. Ó, o Henrique deu a sugestão. Sobe da 1 e da 2, né? Da 1 pra 2, da 2 pra 3. E vai ficar tudo igual. Não tem como. Que malabarismo pra não tirar o Fla-Flu daí, hein? Sugestão do Henrique. Não tem como. É que Inter e Milan, Inter e Milan abaixo de Atlético e Cruzeiro e Fla-Flu, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não. Não tem como o Flamengo e o Flamengo e o Vasco ficarem abaixo de Atlético e Cruzeiro, não, gente. Ô, gente. Quer fazer o seguinte? Desce lá, Viva. Vocês estão vendo o tamanho do time. Não o clássico em si, a rivalidade em si. O tubismo tá muito bom hoje, hein? Caralho. É, a gente tá discutindo rivalidade. A torcida do Flamengo e Vasco morreu com a rivalidade. Não é tão grande quanto o do... A torcida do Flamengo e você pegou uma faca e assassinou a rivalidade, pô, de Flamengo e Vasco. Eu acho que a rivalidade de Flamengo e Vasco é bem maior que a de Flamengo e Flamengo, na minha opinião. Opa, boa noite, Ronaldo. Boa noite, senhor. Vocês não ouviram falar boa noite? Desculpa. Não, não, pô. Tá cheio hoje. Ó, inclusive, chegou a gente aí e não se apresentou também. Hum? Hood Boy. Opa, boa noite, boa noite. Fala aí, boa noite. Fala quem tu é. Tá falando de onde? Torço pra quem? Pô, tô falando de Santos, São Paulo. Eu torço por Vasco. Que isso? Isso já é aleatório, hein? E Vasco e Flamengo. Seja bem-vindo. É família, pô. Meu pai era carioca. Meu pai era carioca. Quantos anos faz o quê? É... Eu tenho, pô, eu tenho 17. Tô terminando o ensino médio. Tá ligado? Boa. Ah, esse aí já sofreu muito com o Vasco, então. Meu Deus do céu. Pô, eu tenho 25 e sofri pra caralho. Imagina tu que tem 17, cara. Parabéns pela sorte. A moral não é que ele sofreu muito. A moral é que ele não comemorou muito. Ele só sofreu, né? Quantos anos você tinha em 2011, mano? Pô, eu tinha 7, mas eu não lembro que eu comemorei pra caralho, pô. Tinha 7 e 8, por aí. Pô, eu não podia nem beber uma cervejinha depois, cara. O que você aproveitou, cara? Eu ia... Ô, PC. PC. Por quê? Ó, argumento bom. Ah, fala aí. Fábio. A CSA deve ser São Caetano, então é uma coincidência. Nem as próprias torcidas têm a unanimidade de qual é o maior clássico. Isso foi o que eu falei desde o começo. Você não tem decisão se é Fla-Flu, se é Flamengo. Isso já tira o peso de ser um clássico muito grande comparado a um Grenal, comparado a um Atlético e Cruzeiro. Quando você passa o Atlético e Cruzeiro, você grita. Não é uma foto. Tem alguém fazendo áudio, hein? É. Tomem cuidado aí, rapaziada. Quem tá... Não tem como... É barito. É barito. Então, pra mim, já perdeu um pouco do tamanho. Não é que o clássico não é grande, o time não é, mas a rivalidade já não é tão grande, porque a sua rivalidade você meio que olha pra lá também. Qual a solução prática aqui, então? Eu vou recordar um episódio. Vocês se lembram quando o brasileiro, a rodada final, era decidido com os clássicos? Sim. O clássico da rodada final do Brasileirão de 2011 e campeonatos vizinhos ali, eu me recordo. Quero Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Grêmio Internacional. E Corinthians e Cruzeiro e Gala, que foi o jogo do 6x1. Exatamente. Então, eu acho que tá acima, cara. Sem clubistar, sem ficar jogando regra de... Pô, mas até assim tem que tá acima por outros critérios, não exatamente por esse, né? A gente força, a gente for ver... Eu acho que é um critério bom, mano. Um critério bom, tipo assim, Fluminense e Flamengo é uma rivalidade antiga, mano. Eu acho que quem não é torcedor nem do Fluminense, nem do Flamengo, não para pra ver um Fla-Flu. Agora, se você é torcedor do time, com certeza você vai pra ver um Flamengo e Vasco, porque a loucura reina, pô. Entendido. Eu acho que tem que descer o Flamengo e Flamengo também. Eu acho que o Flamengo e Flamengo não vão. E outra coisa, eu falei do Palmeiras e Corinthians. Se descer o Flamengo, vai ter que descer o Flamengo e Flamengo. Até porque o Flamengo e o Vasco tem nem como assistir mais. O Vasco não joga mais a Série A mesmo. Eu acho que a segunda maior rivalidade do Brasil... Como é que vai assistir? Pra mim, isso aperte pro Grenal. Entretanto, não está uma prateleira abaixo. Pra mim, tá na mesma prateleira, com algum desnível ali, porque eu acho que o Grenal é um pouco maior. Pô, não tem como ficar abaixo. Não tem como ficar abaixo da Teste Cruzeiro. Clássico em si, não tem como. Pô, gente, vocês estão vendo uma questão de time, de tamanho, de título. Se for ver a questão de time, se tiver o Alis Amalek, ia ser o top 7. Fácil. Mas não está nem na prateleira, né? Acabou não entrando. É de tamanho de time, porque não são dois times grandes. O CL, não tem como mandar link aí, só no Discord. O Vasco e Flamengo é muito maior do que o Vasco e Fluminense. Muito maior, velho. Muito maior, não tem como ficar abaixo. E o Cruzeiro e Galo é maior do que o Vasco e Fluminense. Então, eu vou deixar vocês decidirem quem desce. Vamos botar algumas opções. Quem desce para três? Bota os três brasileiros aí, quem desce. Flaflu, Galo, Cruzeiro. E mais alguma? Só os dois podem descer, mano. Só os dois podem descer. Entre os dois. Lásio e Roma podem descer também, mas não é porque não seja importante. É porque ninguém liga mesmo. Por mim, podia descer esses dois e subir em Terimino. Na hora que chegar a prateleira lá no Twitter, ninguém vai falar. Não acredito que Lásio e Roma ficaram em três estrelas. Pô, louco. Lásio e Roma é grande, sim. Eu sei, eu defendi que é grande. Eu não falei que não é. Eu tô falando que ninguém vai ligar, tá ligado? Se tiver no três, se tiver no quatro, se tiver no cinco. Eu vou botar... Ninguém vai pegar por ele a borra do meu. Então, ó, temos três opções. No máximo, o Giawad. Quem desce, Flaflu, Galo e Cruzeiro ou Lásio e Roma? Não, tem que ser Flaflu, gente. Pô, o Bira não tava na live outro dia, vamos convocar o Giawad aí. Todo mundo vai fugir, todo mundo vai colocar... Eu chamo o Léo Bertozzi pra resenha da Betano. Poxa, na quinta-feira tem live com o Léo Bertozzi lá na Betano. É fora do Rio. Lá em cima. Aí é brabo, hein? Flaflu com 70%. É, Flaflu. Ah, Lúcia e Roma é cincar, né? É cunt, tem que pagar de cunt, entende? Desceu, Flaflu. Eu acho que o crime fica abaixo de Atlético e Cruzeiro. Crime, crime. Eu acho que... Não, tem que ficar abaixo, né? É porque assim, nós brasileiros temos a cabeça da rivalidade, né? E lá de fora, com certeza, é a cabeça do tamanho do clássico. Lá fora, com certeza, já ouviram falar mais de Flaflu do que Galo e Cruzeiro. Gente, se é o de Rangers, o jogador não pode fazer o sinal da cruz dentro do campo. O cara mata ele, pô. Esse é o de Rangers, é seis, fácil. É seis, fácil. Então, a gente tem uma missão, a gente tem uma missão. A gente não pode... A gente tem que pôr pelo menos um. Não pode ter mais seis do que nas cinco, né? Então... Aí vai ser... Olimpiácos e Panathinaikos? Olimpiácos e Panathinaikos? Olimpiácos e Panathinaikos. Olimpiácos e Panathinaikos. Não tem uma missão também, quem sabe a história... A realidade é grande. Mas eu desceria porque eu acho que ninguém aqui Nunca parou pra assistir Eu já É quase a mesma história Acho que Fenerbat e Galatasaray Vai ser cinco aí também É, vai ter que ser Isso aí não pode, não pode É, e os outros também Os três eu acho que já tá muito certo Deixa eu argumentar a favor do grego aqui Porque se vocês terem noção O Olimpiakos é de uma região portuária de Pireu Se eu não me engano É um time de uma região portuária E o Panachinarcos é da burguesia lá Mano, o bagulho é Panachinarcos e Atenas é esse É, mas todos ali são O bagulho é louco Até no basquete o bagulho é bizarro O senhor de clássico Diogo, tu é professor de história? Sem sacanagem Só minha pesquisa sobre história e futebol Maravilhoso Depois que eu vi num Celtic Rangers Que os caras que é da torcida Não lembro qual torcida foi agora Que os caras simplesmente levaram um boneco inflável E zoaram o parente de um jogador Que tinha falecido Acho que foi do Rangers Não consegui entender mais nada, porra E os caras são doentes Foi do Rangers Foi do Rangers São doentes Não tem como Mano, é que tipo O clássico grego lá Historicamente Nesse sentido de clássico político Equivale ao Celtic Rangers Muito fácil na Europa Entendeu? Só que óbvio que o Celtic Rangers É muito maior No sentido de que o pessoal para para ver Pô, mandou em qual link? E maneiro que eu estou procurando aqui junto Ah, achei Deixa eu voltar Eu mandei das torcidas Depois no call da sub Quem quiser olhar Do Partizano Aí Ah, o Mas aí o inglês, né? Site inglês, né? É, aí já Tá muito Enviesado Mas ó Eu acho que assim Pelo menos os tops A gente acertou, né? Ah, não tem como errar, né? É, cara A gente vai ter que botar mais um Daí no 5 Não dá A gente tem que botar mais um no 5 É E com pesar Caralho Eu colocaria o Turco com pesar Eu também Eu também Também Com pesar Mesmo que ele seja fronteiriço ali, sabe? É Batendo na porta da 6 Mas ele é assim É que os outros não tem como não estar na 6 Exatamente Exatamente Não, é O último ali esquece, filho O que foi mostrado aqui, filho O que foi o maior argumento possível O maior argumento possível Ele tá desde o começo defendendo Atlético Cruzeiro Já foi, já, meu irmão Muito bom É É que nem o Guto O Guto Desculpa aí Mas não O Celtic Reigners Pra quem não conhece É clássico religioso Pior de tudo o que ele falou É sério agora Cruzeiro Ele falou Cruzeiro e galo Da morte Não, mas aí Todo esse clássico aí Da morte O Felipe Mendo Fazendo merda Era contra o Besiktas É O Mil O argumento Conrado vale pra isso aqui Então O turco tem o Besiktas no meio aí O Conrado Cara, se você parar pra ver lá fora Na época Antes do Ronaldinho Gaúcho Se alguém lá fora Tivesse ouvido falar do Atlético Mineiro É sacanagem É o turco então Na moral Apesar dos turcos serem Talvez Pensando O povo mais fanático Os turcos são O povo mais fanático De futebol Canedo Canedo Posso fazer uma proposição? Troca de lugar Troca de lugar Cruzeiro e galo Com o Milan E o Inter Por favor Por favor Tá na hora já Nunca, nunca Eu acho Que o Inter e Juventus É maior que o Inter e o Milan Não Não Pô Juventus Gente Não precisa mexer Não mexe no resto É Já passou Já tá morto Já tá enterrado Já deixa de fundo descansar Pelo amor de Deus Que isso mano O maluco meteu Vai sim Calma aí Você também Calma Calma Uma coisa Uma coisa É certa Eu não sei se vocês vão concordar Pra mim Assim Algo que eu tenho Comigo já há muito tempo A torcida mais fanática Que eu já conheci Presencialmente Foi a do Raja Casablanca Lá do Marrocos Mas O povo como um todo Pra mim Os turcos Não tem igual A história do Alex Contando as histórias Dele lá na Turquia Cara É parada surreal Os caras fizeram vigília Em frente A casa do Alex A madrugada inteira Porque aparentemente Ele iria sair do clube Rolou um boato Os caras foram pra porta Da casa do Alex E ficaram a madrugada inteira Na frente da casa do Alex Gritando pra ele Foi uma parada surreal É surreal Então Eu fico com pesar Pra meter os turcos aqui Mas aí eu entendo Que a rivalidade Clube versus clube Tem o Besiktas no meio Dá uma Afrouxada Em relação A gente Precisava Deixar um na cinco É no detalhe É no detalhe E assim A partir de hoje O que eu vou utilizar O argumento Conrado Nas discussões de rivalidade É uma piada Tá Tem que ser patenteado Tem que ser patenteado Exatamente Qual? Tá cara Mas é um absurdo Clássico Que tem mais de Clássico Que tem mais de três times Na cidade Ah sim Acima de De Inter E Milan E Flamengo e Fluminense É que Cruzeiro E Atlético Tá a gente reclamando Pelo tamanho Nacionalmente Deles Mas eu acho Que é uma visão Meio Sei lá Carioca e paulista Mas Grenal Mas Grenal Tá top 5 E é a mesma coisa Não 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 Eu tô defendendo Que não é a mesma coisa A mesma coisa Eu digo De regiões Tá De uma É a outra Não Porque Grenal É a mesma Caramba A questão Que até de Cruzeiro É muito irrelevante Para o brasileiro Em si Então Eu ia falar Que Grenal Eu paro Para assistir Cruzeiro E Galo Eu não paro Eu não paro No mesmo horário No mesmo horário Não paro Pra ver Não paro Pra ver Esse é o lei De analisar De parar Pra ver Eu posso Vocês nunca pararam Pra ver Um Borussia Se choque direito Se o Haaland Não é jogando Eu paro Mas aí você para Porque é o Haaland Que tá em campo Não porque é um clássico Não O clássico é pico O clássico é muito pico O clássico é pico O clássico é pico O clássico é pico O clássico é pico Por favor O clássico é assistir um Atlético Defendendo o argumento Ele falou Ah, Bassa Real Tem Atlético no meio Não tem, amigo Bassa Real É Bassa e Real Pô, tá maluco É outro patamar Bassa Real é Moleque Só tem na cidade Mas não é O torcedor do Liverpool Quer saber do Manchester United Que se fuder Não quer saber se o Everton Vai subir Vai ganhar Que se fuder Bassa Real é A Tailândia Para pra assistir Alguma cidade da Tailândia Parou pra assistir Bassa Real É importante Descute Outros clubes Eu queria também Vamos trocar esse Palmeiras De São Paulo Por Everton E Liverpool Não é possível O Palmeiras Trocou de nome Por causa do São Paulo Essa rivalidade É exigente O Palmeiras Não trocou de nome Por causa do São Paulo Trocou de nome Por causa do São Paulo Trocou sim Trocou sim O Palmeiras O Palmeiras e o Cruzeiro Trocaram de nome Por conta de uma Nacionalização forçada Do Vargas Exato A América O Palmeiras Se fizer uma enquete Num site No Twitter Corintiano Quem é seu maior rival Se o Palmeiras Não ganhar de 90% É 90% E o Palmeiras É uma coisa Quem é seu maior rival A rivalidade é Palmeiras e Corinthians Meteram o cara Que é 27,60% Na live É você De um cara É o copo de julho A rivalidade é Se falam É de Corinthians Mas o O São Paulo Queria o estágio Do Tamera É o Ruto Desculpa É o Ruto É o Ruto É o Ruto O Ruto Tem rivalidade grande Pô O Rato Não Olha só É aquela história De prateleira Uma estrela só É triste Entendeu Só pra Só pra pontuar Aquela história De prateleira Se tá aqui Já é grande Se tá aqui Já é grande Uma estrela Tá aqui É grande Porque a gente Tá falando do mundo Então Tá aqui é grande Então Tipo assim Tipo assim No raciocínio Da enquete Eu acho que Tipo assim Olha só Opinião Se você botar Flamengo e Vasco Flamengo e Fluminense Atlético e Cruzeiro Atlético e Cruzeiro Fica em último Na votação Fica Fica em último Eu acho que A rivalidade do Pote Que é maior Que Cruzeiro e Atlético Que isso É cara É um clássico Que tem clubismo Muito elevado Aqui hoje Rapaziada Tem figurinha de clubista Que não dá pra ver direito Mas dá pra usar Vocês estão tão clubistas Que estão usando argumentos Que eu não vejo Esse clássico Então não é grande Porra Pelo amor de Deus Mas é um clássico Totalmente irrelevante Totalmente irrelevante O Cruzeiro e Atlético Isso não tem nada a ver Por exemplo A história do Milwaukee West Ham É muito maior Que de vários E tá lá embaixo Gente Não é porque não para Pra ver que o clássico É ruim Entendeu Que a história do clássico Não chama atenção Não é ruim Mas não pode estar Acima de alguns Porra Esse cara insiste Que Derby é 5 Derby tava contado Pro 3 Deixa no 4 Tá bonito Cara Vou te dar uma ideia Gente Olha o que tem no 5 Tem que descer alguém Vai descer quem Eu vou só lembrar Uma coisinha pra vocês O campeonato italiano Mudou horários Recentemente De Internacional e Milan Pra passar na China Tá Só lembrei É a estratégia É uma questão mercadológica Porra Não é que essa rivalidade A gente leva o Mila e Inter Ficar abaixo de Galha e Cruzeiro Não tem como Eu não sei Eu que na China Parar pra assistir Inter e Mila É brincadeira O PC Mas a gente aqui para Fio Eu não paro Eu paro Eu gosto do time Então Hoje Eu não sei O PC É diferente Aqui o Brasil Pera aí A gente chegou num momento Que tem muita gente Falando ao mesmo tempo Então vamos tentar Dar uma segurada Porque pô Tamo aqui com Sei lá 20 pessoas Virofeira Virofeira Vamos tentar equilibrar Aí senão Ninguém entende porra nenhuma O Corrado Quer falar então Não Eu vou falar do Eu assisto Miller e Inter Eu paro Esse negócio de parar Porque são dois times gigantes Mas não é assim Caralho Que rivalidade Fodarás Eu falo pra ver Miller e Juventus também Igual Inter Eu não vejo A mais o Miller E Inter Pela questão Rivalidade Eu vejo Os dois que estão em cima Juventus e Inter Vejo pra caralho também Nessa questão Porque ver realmente Aí você vai tirar Eu nunca vi Independente de raça Já vi Mas enfim Quero ver Quando é que tem Esse ano Independente de raça Eu acho que é legal Tipo assim Quando eles Jogam no mesmo estádio Eles mudam o nome do estádio De acordo com quem joga Vocês estão sugerindo o que? Vocês estão sugerindo o que? Ele lá sugerindo Maluquice Desce o Guadalho Cruzeiro E sobe o Miller e Inter Mais alguém concorda Com essa tese Para eu abrir em catch? Não O ponto de vista Que faz eu defender isso É o seguinte A gente está lidando aqui Com os maiores clássicos do mundo Eu não acho Que um Cruzeiro é Atlético Apesar da imensa rivalidade Já citada aqui Seja maior Entre os 20 maiores do mundo Não, né? Mas nem Nem Flamengo e Mato Não te pega não? De repente Disso aí Mundial Importância Inter e Milan Está à frente É que a gente está sendo Clubistas Com o Galo e o Cruzeiro Porque Se a gente está fazendo Mundial Não é possível Que esteja acima De Atlético Real Que Inter e Milan Não tem como Claro que está, gente Atlético Real Nem é rivalidade Eu acho Mas mundialmente Mundialmente Não importa, cara Para a gente pode ser Mas se é fazer uma lista séria Não existe Mas desde quando Isso aqui é sério? Isso aqui é para a gente Então se sobe o Milan E Inter E deixa tudo junto No 4 Fica lindo Fica empatado Fica empatado Eu tenho uma sugestão Eu tenho uma sugestão Mas aí tem que subir Desde do 1 Sobe tudo É, não vai dar Não vai dar Deixa assim Se aqui na live Está dando essa polêmica Do Galo e o X Cruzeiro Pô, no Twitter Ela vai dar engajamento Pô, tem que ficar aí Não, vai Se botar para baixo Esquece Nunca mais um mineiro Vocês querem que eu lance Uma enquete no Twitter Relâmpago? Quero Só para a gente ver E a gente decide Em 5 minutos Qual é a enquete Que vocês querem? Eu estou defendendo Meus amigos mineiros Nem sei Qual que é a enquete Ó, enquete Relâmpago Estou abrindo aqui Porra, o que vai Rivalidade é maior? Rivalidade ou clássico? Clássico Pode ser clássico Rivalidade 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 não é exatamente O ponto da prateleira Vai desvirtuar um pouco É clássico Você deve ter muito Segidor carioca Aí vai ficar meio foda Ó, dá para botar 5 minutos Acaba em 5 minutos Acaba em 5 minutos O Conrado Você foi com o pé atrás Agora É o tema dos seguidores Do Cadito Porque Carioca vai botar Que aqui é maior Óbvio Qual é a hora É Gala e Cruzeiro E Milha Inter Cruzeiro e Gala E Milha Inter É, eu acho que Aí nem faz Nem faz Que vai Inter e Milha Não, vai ser atropelo Não sei não Não sei se vai não Enquete Relâmpago Qual clássico é maior? É Qual clássico é maior? Eu tenho que tomar cuidado Com a pergunta Para não enviesar a resposta Né Então qual clássico é maior? Já atende? Vocês querem Vocês querem Vai ser um avalado Vai ser ótimo Assim já lance E já era Lancei então Aí eu sei que vai todo mundo correr agora para o Twitter para votar Tá bem neutro Tá bem neutro A formulação da pergunta Tá neutro Tudo que eu falei aqui de Cruzeiro e Galo Era em comparação aos outros brasileiros Eu entendo o Inter e Milha ficar na frente Pela questão mundial E tal Aí são vários outros parâmetros Eu comparei sempre com, sei lá, com Flamengo e Vasco Cara, eu acho que Atlético Mineiro e Cruzeiro é pau-pau Se não for maior Nessa questão de rivalidade ali dentro Não é o tamanho dos times Porque senão Aí o Grenal também não é, pô Que vários clássicos O Grenal não é maior que o Corinthians e o Palmeiras Tá maluco, velho Não fala uma besteira dessa Não Você ouviu o que eu falei? Se for pelo tamanho Porque os times já conquistaram Isso aí, entendeu? Ô, mas Torcida nacionalmente Quem não ganhou dois títulos Ah, torcida não tem como Flamengo O Grenal com certeza é o maior Disparou aqui, hein Cara, a questão A questão que a gente tava comparando aqui Que o Fluminense é maior que o Atlético Mineiro No cenário nacional há pouco tempo Assim É muito complicado isso aí também É a questão do parâmetro É a questão do parâmetro mesmo Dois times grande É o Sansão aí, pô Não tá de sacanagem Não dá não, gente A história do clássico É rivalidade e tal Não dá pra botar dois times Ah, porque os dois times têm título Então se fosse assim O Sansão ia estar aí, pô São dois times com Sei lá Dá seis Libertadores no clássico Ó, veio um Alguém da audiência da live aqui, ó Primeiro Grenal na história Da Libertadores Tem briga e outras expulsões Torcida gremista Incendeia banheiros químicos Tá em quinto É brincadeira Ó, a amostragem com mais de 100 pessoas 76,6% Inter e Milan 23,4% Cruzeiro e Gal Tá feita a troca? Já tem voto de fora? O resultado da enquete tá no chat Tentei defender Nasci em Minas Perdi, mas tá justo, pô Agora eu vou dormir em paz Agora eu vou dormir em paz Tá, mas ó Eu vou sugerir o seguinte agora A gente elencarna a ordem A primeira prateleira As seis estrelas Eu acho que só muda Eu acho que deixa nessa ordem Talvez só tenha discussão No Panathinaikus Ou Panathinaikus Acho que essa ordem Pra mim tá bonito Não serve aí, mas pra mim Tá de boa Eu trocaria o Celtic Pelo Partizan Eu trocaria também Não, cara, tipo assim Olha só, a questão do clássico Eu acho que o Boki River É o último da primeira fileira, tá? Só isso que eu tenho pra dizer Eu acho que o Partizan Na última da primeira fileira Porque por serem time da Sérvia Tipo assim Times De todos aí Os menos conhecidos Eu acho que sim É, mas é Clássico de igualidade É, relevância mundial Eles não eram pra estar No seis, né? É, então É Conta tudo, né? Eu acho que tudo Entra pra conta aí, né? Não, mas eu acho Que desse aí é o melhor Desse aí é o melhor de todos É que tem um fator Que é o extra campo Alguém consegue ajudar o Toprak? Que falou que não consegue Entrar na call dos subs Eu consegui entrar aqui Toprak, você tem que Linkar a sua conta Do Discord com a Twitch Segue esse passo a passo Aí do Esclamação, Maurício Eu linkei, pô Entrei aqui agora Opa Tranquilo, então Boa noite, gente Eu posso só dar minha opinião Rapidinho aqui, gente Claro, mano Apresente-se antes aí, pô Quem tu é Tu é pra quem Tem quantos anos De morar aonde Opa, eu sou do Do Mato Grosso Olha, um conterrâneo Caralho Aí, Tomé De onde você é, mano? Vou dar divisa Pra um Goiás aqui Pra o Barra do Garça Olo Tu é pra qual time? Gostei Gente, de lugar Que não é do anjo O gigante, pô Pro Vascão Ele é primo Do PC É meu parente Dá a opinião Dá a sua opinião Pô, gente Eu tava vendo Que eu demorei Pra conseguir entrar Eu sou meio burro Cara, gatuito Pô, gente Vocês colocam assim O derby paulista Pô, gente Palmeiro e Corinthians Destino sempre Final de Libertadores Final de Brasileiro O clássico em si A rivalidade A questão de ódio É igual Vasco e Flamengo A questão de ódio É É igual eu falo Fla-flu hoje É uma marca Não é igual Vasco e Flamengo Vasco e Flamengo É questão de ódio Na Gabi Você não pode falar O nome do Vasco E no São Januário É proibido Falar o nome do Flamengo Ah, mas isso é comum Pra vários Vários clubes também E a questão do derby Derby pra mim Eu, como vascaíno Eu odeio admitir Que o derby é maior Que o Vasco e Flamengo Mas derby é o maior clássico Do país Gente Não fala isso Não concordo Só tá atrás de Grenal Eu concordo É igual o menino ali falou Só que a questão é a seguinte Grenal Porto Alegre No Sul Inter e Grêmio Em Minas Galo e Cruzeiro Só tem os dois Mas é que E qual é o problema O que muda Eu, como palmeirense Falando com propriedade Eu sei o tamanho do clássico Que eu não consigo enxergar Um palmeiras e Corinthians Maior do que um Grenal Não tem como Não, maior que Grenal Não Então, tem alguns pontos Eu não vejo tão distante Tem alguns pontos Eu acho que assim O ódio não é 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 O ódio não chega O ódio não chega Mas o argumento contrário Também faz sentido Que é Grêmio e Inter Tem, sei lá enorme percentual da sua torcida concentrada no sul do país. No sul, gente. Corinthians e Palmeiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. É, mas isso é uma questão... É uma questão do Brasil, tá ligado? Mas isso não conta também para o tamanho do clássico? Não conta para ele ser mais difundido, mas maior o clássico, não. Acho que isso conta. É questão de TV. Isso aí é histórico da Globo. Mas aí, Barcelona e Espanha são questões de estarem numa liga da Europa e virou o que virou. Eu colocaria na mesma prateleira que o Grenal. Colocaria na mesma prateleira. O Canedo. O argumento de subir o Palmeiras é o mesmo que deixe o Manchester United e o Liverpool ali em cima. Não são coisas que um odeia o outro. Não é a rivalidade de Grenal, mas tem o mérito esportivo. Exato, mas é por causa do mérito esportivo também, entendeu? E Palmeiras e Corinthians tem o mérito esportivo que o Grenal não tem. Querem fazer uma enquete relâmpago então no Twitter Grenal e Corinthians e Palmeiras? Aí não vai ter graça a votação. O Eixo tende a votar nos Jogos de São Paulo. O Eixo vota no Eixo. Mas assim... Não, o Eixo não. Os cariocas eu acho que votam no Grenal. Não vai dar nota, mano. Se der menos de 90% vai me surpreender muito. Eu moro no... É o famoso... É o famoso... Se der menos de 90% é só um caderno, é isso mesmo? Aqui onde eu moro... Se der menos de 90% eu canto a música que falaram. Então tá bom. Se der menos de 90% o Grenal é isso? É. Igual. O Mané do Mato Grosso ele sabe como é que é. E você aproveita e faz uma limpa nos seus seguidores. Igual o Canedo, o pessoal, o menino aqui do Mato Grosso. Ele sabe. Aqui no Mato Grosso a parte pro lado do Goiás não tem tanto gaúcho. igual a parte de Água Boa pra lá pro lado mais de Coiabá é muito gaúcho. Então aqui é muito Grêmio e Inter. Tem muito aqui. Só que, mano, a questão assim Vasco e Flamengo é nacional. Corinthians e Palmeiras é nacional. O Grenal pesa mais do lado do sul, mano. Os gaúchos aqui pesam mais do lado do sul. Justamente por estar no sul. E o Mané do Mato Grosso você esqueceu de um grande clássico. O perarimista aqui no Mato Grosso. Esse é o maior clássico do perarimista. Esse é grande. Peraí, peraí. Regional. Se fosse uma votação só nacional esse aqui é só subindo estuquente, porra. Pô, eu tô fumbada. Eu acho que os dois argumentos são válidos. Maior rivalidade é Grenal ninguém discute e tamanho Corinthians e Palmeiras. Agora se fosse futebol jogado o Grenal tinha que ser o último, né? Mas aí não é. Vai acompanhando aí. Vai ser pagodinho, vai ser sertanejo, vai ser o quê? Essa impressão sobre o... Cara, como é ruim ver o Grenal, na moral, é muito ruim ver o Grenal. Sobre o Grenal, essa impressão eu acho que ela é um pouco mais recente, né? Que nos últimos jogos realmente tá complicada. E não só do Grenal, tem muito clássico ruim ultimamente no futebol brasileiro porque o futebol brasileiro caiu de nível muito facilmente. O João Pedro falou basta definir qual critério vale mais. Aí é que tá a brincadeira todos os critérios valem. Então, irmão, é tiro, porrada e bomba aqui pra gente decidir. É a famosa cagação de regra, parceiro. Não tem... O Toprak não canta não aí o Tio Conrado. O Toprak é sacanagem, pô. Cara, é eu que vivi os... Não fala mal do Turco, hein? O Toprak era ruim pra cacete, pô, tá maluco? Ó, vai ganhar Grenal, mas vai ganhar pela pequena margem. Pequena nada, 20%, para de clubismo. Não, tá 9%. Pô, 9 nada. Eu vou falar aqui pra vocês, pô, ano passado o Paul Meiras meteu 4 no Paulinho. Tô falando aqui, pô. 9%. 42 a 58, pô. Me pegou muito, mas 9%. Ah, tá. Agora aumentou, agora aumentou. Foi a última vez que teve briga num derby. a porra, tá de sacanagem. Cara, eu que vivi os dois, as duas atmosferas, porém, eu falo aqui e moro em São Paulo não tem, sério mesmo, não tem como comparar. A atmosfera, tudo, não tem como. É, e tem o critério Conrado, né? Corinthians está numa cidade com mais um clube grande e até o Santos, que é um grande do estado. Mas o Santos é um grande do estado de São Paulo, mas assim, o Santos não incomoda, você não vê o palmeirense. O Ronaldo, chega de voadora aí, Ronaldo. Você não vê o palmeirense grilado que perdeu pro Santos, São Paulinho. O Santos é chegando a sua gigante graças ao Pelé, gente. O Santos é o clube mais amor. O que que galera vai falar do maior? Todo mundo ama, pô. Eu não gosto de ganhar, mano, é pra porra, ninguém é o demo. Mas é que o Santos não tem rival porque o Santos na época do Pelé batia em todo mundo, que não tinha como os outros times. Não, 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 não. No Palmeiras é para todo mundo. Não, o Palmeiras é para todo mundo. É uma questão geográfica. Isso pesa muito, tem muito menos torcedores. Quando o cara perde, a gente não vai para a escola, não tem um Santista sacaneando ele, entendeu? É, pô, ninguém está nem aí. O Santos é o time da viada, o Santos é o time do meu gol. Isso não quer dizer que o Santos é menor, pelo contrário, o Santos é gigantesco. Não, o Santos é gigante. O Santos não tem torcida e nem rival, mas é gigante, pô. Respeita a torcida jovem, sub-80. Só Paulista que vive na Disney em Paranchar, Corinthians e Palmeiras maior. Olha aí, ó. Viu? Não, pô, tá maluco. É a voz do povo. Eu acho o Grenal maior, só que eu acho mesmo a prateleira, eu acho. Não acho que é uma prateleira, rapaz. Eu não acho. Os três clássicos que estão na mesma prateleira, Vasco e Flamengo. Nem o clássico do Brasil é do tamanho do Grenal. Nenhum. E se chegou a voz da sabedoria aí, eu concordo. Maurício. Boa noite, Maurício. Não chega elevadora, não. Maurício, eu sei o Caneta, mas vamos conversar mais tarde, nós três. Vocês querem colocar o... Amanhã, daqui a pouco eu vou dormir. Ó, peraí, então vamos deixar o clima mais leve agora, que é o momento que o Conrado... 15 a 20 segundinhos, Conrado, da delay. Quem entra no Discord, aliás, quem entrou no Discord não vai passar impune, tá? Impune não, porque é uma grande oportunidade aqui de você demonstrar um talento seu. Eu não tenho. Então, 15 a 20 segundinhos, Conrado, só você, a galera muta aí, quem quiser rir, deixa o microfone mutar. Mas o que eu canto? Vocês não falam o que eu tenho que cantar? Não, você escolhe. Que coisa melhor... Cara, pra ter noção, já cantaram de tudo aqui nessa live. Então... Só não pode ir no Dente de volta. É. Não faço ideia. O que galera gosta? Pagode? Gosta de pagode. Ah, então canta o que você gosta, pô. Vou cantar... Pô, perdeu um pouco o brilho essa música agora, mas... Se no Barcelona for camisa 10, Fico um brilho de ouro da cabeça aos pés, Mesmo se isso acontecer, Fico com você, Fico com você. O mestre saiu, perdeu um pouquinho. Pô, mas tu não vai meter esse migué aí 8 segundos não, né? Canta mais, pô. Pô, já foi. Ah, peraí, produção, produção, valeu? Produção responde. O que mais que tem é essa música? Não tem que lembrar, né? A música. Chamou o Varaguinha. Eu canto uma música que você lembre. Eu achei justo, senão não pode constranger o convidado. Eu tenho dois argumentos, ficou abaixo do tempo e aquele de sempre. Se fosse no Caldeirão ele não ia ganhar o carro do Lata Velha. Não tem que lembrar mais alguma música. Pô, sou muito ruim de cantar. Subiu a bandeira. É. Ô, Conrado. Muito tempo vendo futebol, o cara nem ouve. Canta uma do SPC, pô. Bora, 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 Futebol, É o premiéreo do Brasileirão. Ninguém lembra. Bora, 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 Artilheiro. Bora, 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 Futebol, É o premiéreo do Brasileirão. Toda vez que o narrador faz a chamada, porque eles escrevem, vem na chamada escrita para o narrador, para o cara ler. o que tem que falar no meio do jogo. Aí está lá escrito, Bora, 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 da música. Mas eu acho que tem uns narradores que demoraram a se ligar, o cara fala, Bora, Bora, Bora. Aí ele, assine o premiére, bababá, mas o cara fala muito fora do ritmo, só fala, Bora, assine o premiéreo, aí vem a música na minha cabeça. Hoje eu acho que todos os narradores já se ligaram, que tem a meca propaganda. Nem o Magno deve saber cantar essa letra aí. É. Bona, 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 Artilheiro. Não vou mudar mais nada aqui, resumindo é isso. Beleza. Está maneiro, está maneiro. Então, temos, vamos do último para o primeiro, né? O último vai ser o quê? Celtic Rangers ou Partizan Estrela Vermelha? Eu acho que Partizan Estrela Vermelha. Partizan Estrela Vermelha. Partizan Estrela Vermelha. Partizan Estrela Vermelha. A gente já sabia que o bicho pegava, mas nesse nível a gente descobriu um pouco mais. Vamos ligar para o Pet agora e perguntar que o... Vocês viram que, não sei se vocês chegaram a ver, eu cheguei um pouco mais tarde, estava em aula ainda, o Estrela Vermelha, na época da Guerra dos Mocos, a gente viu o vídeo. Vocês viram que eles foram literalmente parte do exército. Sim, sim. Exército contra a polícia. Que isso. É bizarro lá, velho. Até hoje a milícia ainda existe lá, velho. É que a parte da torcida do Partizan e do Estrela Vermelha é mais questão de guerra mesmo, questão política e questão de guerra. Lá na Sérvia o negócio é sinistro, irmão. É sinistro. As coisas lá da questão da torcida dos dois. É. Bem, em segundo lugar, então, Boca e River, porque Real e Barça, apesar de não ser uma rivalidade de ódio, é... Porra, é mundo. É a única que é mundo, velho. Mas ele vende para quem você perguntar, cara. E agora você acabou, né? Oi? Agora você acabou. É, agora... Não, não. A rivalidade continua, mas o peso... É, mas um peso muito menor. Pô, mas olha quantos anos eles reinaram, né? Mas, historicamente, isso aí é muito forte também. Barça e Real. Pô, mas Vinicius contra o Bright White não pega vocês, não? É. Reinaram muito, né? Reinaram muito durante... décadas aí, né? Duas décadas. O Lucas Prato não te pegaram? Oi? O Tevez contra o Lucas Prato não te pegaram também? É, que foi a... É, estiveram na final, pô. Final de 18. Essa aqui. Do Cachecol. Não, mas não falam com... O Real e Barça com o Boca e River? Pô, tem jeito. É, não. É um nível, não dá. Aliás, assim, Boca e River ninguém no Brasil para para assistir, né? Um outro comentário. Porém, a gente reconhece... Pior que eu paro. Eu curto ver o Clássico Argentino. Eu paro para ver os dois se quebrando, pô. Então, por isso, pô. É, mas assim... Eu paro para postar em cartão. Ia falar o mesmo, Daniel. No último, bateu no primeiro tempo. É. Porra. Deixa eu salvar aqui a arte. Vou jogar no Twitter para ver a primeira repercussão. Vamos lá. Deixa eu salvar a imagem. Que isso, hein? 707 já. Amanhã, quando eu acordar, vou até fazer uma pipoquinha para ler os comentários. É, isso geralmente rende... Rende a live seguinte. A última que a gente fez dos melhores elencos, a gente resolveu botar Flamengo, Galho e Palmeiras na frente de uns portugueses do trio de Portugal. Caralho, isso chegou lá em Portugal. Os portugueses ficaram revoltados e começaram a xingar. Tá aqui, pariu. Eu que ia a galera xingar. Mas ficaram revoltados por quê, gente? Pois é. Não entendi o motivo da revolta. Esses são os maiores clássicos do mundo. Isso porque... Barra rivalidade. Isso porque o Porto tem um grande craque Tareme. Lembrado, né? É. O Benfica tem um choque rindo uma estrela, hein, velho? Meu Deus. O Benfica tem um grande goleiro o Vlaco Odinos. É... Não é o Alton Leite. Times ordenados apenas na prateleira de seis estrelas. É bom, né, falar, né? É bom deixar isso claro. Marcos portugueses que é reclamado. Onde estão? Pô, é bom marcar. É bom marcar, galera. Marcos, cara, né? Tem big spot, terceiro. Podia ter botado... Não, não. Só pra zoar, cara. Onde ramos? Onde ramos? Foi o... Marco o estágio. Ó, e outra, né? Outra regra, né? Times ordenados apenas na prateleira seis e... A prateleira de cima obrigatoriamente deveria ter menos times que a de baixo. Esse de baixo é separado? Acho que... Sim. Prateleira de baixo, de cima. Separado, separado. 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 Vamos lá. É... Querem marcar alguém? Quem a gente marca aqui? O Nuno. Você tem o Nuno? Não, porra. Aí tu acha que ele vai gerar o maior engajamento? Não, você tem que lembrar que a gente xingou mais. Mas o Jorge Jesus. Não, pega uns caras... Pega uns caras de cada... Por exemplo, o Bertose do Cruzeiro e Galo. É... Não, aí... O Abel Ferreira vai estar puto, hein? Não, aí tem que marcar a torcida organizada de Fluminense. Marco o Maurício. Tem que pôr pelo menos uma de cada um aí pra dar uma... Não marca a força jovem, não, porque a força jovem só tem marco. O Gagneto, o Gagneto e o Maurício eu acho que tá puto por causa do Fortaleza, do Clássico Rei. Eita! O Gagneto, marca o Mauro César aí. Não, ele não deve poder marcar ele. O estagiário, velho, vai ver o Vasco acima do Flávio. O Mauro César, inclusive, eu sou bloqueado no Twitter dele. Ah, não deve ser o único. Eu sei, mas metade do Brasil. É. Não. Eu já ia escrever merda. De três estrelas não está igual o de dois? Está. Então a prateleira de cima deveria obrigatoriamente deveria ter o mesmo número. Não precisa explicar não. É, eu acho que não precisa também. Eu ia falar que eu sou bloqueado pelo presidente da República. É muito da hora. Então vamos lá. Pô, seria um prazo. Então não vou marcar ninguém, não. Não vou marcar ninguém, não. Vocês retweetem aí, por favor. Eu não vou marcar ninguém. Quem se sentir atingido que venha. Oi? Quem se sentir atingido que venha até nós. Boa, boa. Mas amanhã eu quero ver, hein. Mas marcar nos comentários dá também, rapaz. É, marcar nos comentários dá. Então, ó, quem puder soltar o RT aí, a brincadeira é essa e amanhã na live a gente vê o que aconteceu.